Boa ideia. Conhecia essa personagem de Tereza em tempo, mas tá com o Cacau Procrácio, tá aí, não? Saiu. Não saiu, não. Tá lá dentro. Quer que eu some? Não. E a gente foi no shopping, que é de bac... Não. Peraí. Reza. Jesus, protegei. Não. Bigode. Puta, sua puta. O que foi? O que você tá falando aí, ô? Não, isso aí é... mudo, né? Braile. Ai, garoto, isso aí é pipra. Hã? E aí, Nath, o que você tá achando aqui do Meia? Não, eu tô achando... Não fala agora! Peraí. Cara, eu adoro aqui, cara. O que é longe? Qualquer corrida é mil quinhentos reais, um milhão quinhentos. O que é longe, o negócio aqui? Eu acho que você quebrou o meu nariz. Achei que já fosse quebrado. Nossa, eu fiquei cego. E aí, Nath, você tá gostando do Meia? Não fala nada agora. Filha da puta. Cara. Não é agora, Paulo. Eu adoro aqui, cara. Aqui é muito legal. Aqui é longe, então qualquer corrida é um milhão, um mil quinhentos que se ganha. Muito lucrativo. E o que mais você faz? Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse, e esse. E todos os vídeos se jogam. Beijo! Beijo!